É impressionante o tamanho do braço, a mama, né? A mama grande, você tentando esconder a barriga. Eu eliminei hoje 28 quilos, com quem começou hoje com 82 quilos. Me chamo Janice, tenho 56 anos, conheci a doutora num momento muito difícil da minha vida, porque andei muito por médicos, não foi uma nem duas vezes, porque comecei a entrar na fase da menopausa e estava buscando ajuda. A necessidade mesmo de saúde, não era nem estética. Fui em alguns médicos, ao qual eles me davam medicamentos, mas, em momento nenhum, eles não me diziam que eu estava na fase da menopausa e que era um caminho que eu tinha que me cuidar, ou seja, me dar o norte da vida. Eles simplesmente falavam pra mim que é fase da mulher e que eu tinha que passar por aquilo. Só que aquilo, pra mim, chegou um tempo que já era incômodo. Doutora, aos 48 anos eu tive que fazer uma esterectomia. Foi engordando, engordando, aí a gente se perguntava, mas engordando por quê? Quando eu ia pro trabalho, a minha marmitinha era pequenininha. Tanto é que as meninas falavam, Ju, como que você está engordando desse jeito? Você não come quase nada. E a pressão também indo de ladeira abaixo, que eu também estava começando a ter pressão alta. Ainda fazia academia, entrei na academia pra poder me libertar um pouquinho do peso, mas não ajudava nada. Aí, quando veio a pandemia, começou a se olhar um pouco mais no espelho e ver que o negócio estava ficando muito feio. Em uma das lives, eu me defrontei com a senhora, falando sobre os 76 sintomas que a gente sofre. Precisa ser cuidado, muita coisa precisa ser mudada. As palavras firmes que a senhora falava, é como se tivessem me dado um choque na realidade do que eu estava passando. Eu fui acordando pra vida. Uma coisa que muito me chamou a atenção foi os depoimentos, muito sinceros, das rainhas. E a foto da pessoa, praticamente no meu peso e depois. Se ela foi capaz, eu também sou capaz. Tudo se tem uma solução. Quando você busca, quando você se olha mais no espelho, se amar um pouco mais, acreditar em você. E faz um ano, eu não tomo remédio pra pressão. E a barriga da menopausa, como era e acabou totalmente? Conta pra Jainhas. Era 48 a 50, dependendo do modelo da casa. Hoje eu estou usando 36. E hoje é tão bom você estar no salto. Você escolher a sua roupa, sabe? É gratificante demais. É olhar pra aquela foto que eu postei, que eu não quero voltar lá mais. É poder comer o que eu quero. É vestir o que eu gosto. É colocar no salto e dizer pra mim mesma, como eu estou linda. E hoje você representa as rainhas que inspiram. Hoje você representa a nossa comunidade unida do programa Magro Pós-2040. Mostrando que qualquer rainha que está te assistindo, ela consegue também. E hoje você te fala como uma mão. Você está fazendo o tempo que você Mahary Mur rise. Um dia, um dia depois me faz. E assim você Gran đến, eu sou toda Pós-2040. Uma mão e mãe mimp소리 não é super telle. Mas eu vou me sentir aqui. Isso, que eu vou me sentir aqui. É pela luz委ite um dia teve uma mão.